Salve, salve, galera! Eu sou o professor Paulo Telles e estamos comentando aqui a prova do Enem 2022, uma prova que apontou 11 questões do Enem, tá? Então, se você quer ver a resolução, já confere aqui, se inscreve no canal para acompanhar a resolução de várias provas. A gente está abordando a prova do Enem, tá? E se você quiser resolver a questão antes de ver o comentário, ela está toda na descrição do vídeo. Então, fica à vontade para comentar, descrever, tá? Se joga, que a gente está aqui para ajudar vocês. Então, vamos lá! Questão 49 dessa prova do Caderno Rosa, uma questão muito boa e que mais uma vez abordou temáticas relacionadas à saúde, costumes, práticas do cotidiano. Em vestibulares anteriores, já tinha caído uma questão vinculada às bolsas de mandinga, tá? E agora caiu uma mais específica sobre saúde. Vamos lá! Para os impérios coloniais, o problema das doenças que atingiam os escravos era algo com que cotidianamente deparavam os senhores. Em vista disso, uma série de obras dedicadas à administração de escravos foi publicada com vista a implementar uma moderna gestão da mão de obra escravista em convergência com o iluminismo. Nesse contexto, o saber médico adquiria um papel extremamente relevante. Este era encarado como um instrumento fundamental ao desenvolvimento colonial, dada a percepção do impacto que as doenças tropicais causavam na população branca e nos povos escravizados. Aqui ele coloca a colônia enferma e a saúde dos povos, a medicina das luzes. Aqui é uma referênciazinha para tratar sobre essa questão. Vamos ver o que é que dizem as alternativas. De acordo com o texto, a importância da medicina se justifica no âmbito dos objetivos. E ele aponta as alternativas que a gente vai analisar já já. Vamos lá! Vamos falar um pouco de saúde no Brasil colonial. Brasil colonial e o Brasil império, nós tivemos a prática da saúde de maneira, digamos, muito pouco profissional e muito mais caracterizada por práticas voltadas da cultura. Os saberes indígenas contribuíram com isso, os saberes que adivinham dos povos africanos também. Afinal de contas, era colônia. Então, você tem um saber acadêmico muito rudimentar, porque não vai chegar aqui. E os saberes que nós temos aqui a respeito da medicina são os saberes dos povos que já viviam aqui ou dos povos africanos. Claro que os europeus vão trazer algumas coisas, os judeus ou cristãos novos também vão trazer muitas coisas, assim como os muçulmanos, e isso vai acabar formando uma espécie de medicina local. Aqui eu separei algum texto, um texto da Mari Delpriori, do livro Histórias da Gente Brasileira, o tópico que fala especificamente sobre saúde. E olha o que ela diz aqui. Os tratamentos variavam. Iam de ventosas de casca de abóbora ou vidro a andar com pomos aromáticos, feitos de âmbar ou pinho. Nas mãos e nos sovacos, os doentes deviam estar sempre bem cobertos e com roupas limpas, defumadas com louro ou alecrim. O ideal era esfregar os dentes com alho pela manhã, e a dieta era a base de chicórias, doce de sidra e queijo duro. Em Sônia, melhor tomar infusões de ervas dormideiras. Não é aquele velho chá de camomila, né, pessoal? Andar pouco, tomar pouco sol, evitar paixões d'alma, tais como melancolia, o ódio, a tristeza ou o temor da morte. Comer pouco e nas horas certas eram formas de prevenção. Nada de farturas ou exageros. Aqui a gente tem uma coisa muito interessante, que é os hábitos que nós, inclusive, aprendemos com os nossos pais. São hábitos que advêm da cultura dos povos que formaram o povo brasileiro. Eu separei um outro texto aqui também, do mesmo livro, que ele fala assim, que ela fala assim, Detalhe, essa perseguição, ela vai acabar também adentrando no império e na república. Muitas vezes esses indivíduos acabam usando o Código de Saúde Pública para perseguir indivíduos da religião do candomblé. Ou seja, há um quê de racismo aqui também muito forte, racismo estrutural, que também caiu nessa prova do Enem de 2022. E ele continua. Bom, aí a gente volta para a questão. Observe que o texto, ele não está tratando necessariamente da prática medicinal, mas ele está tratando do porquê que ela era aplicada. Repara só, para os impérios coloniais, o problema das doenças que atingiam os escravos era algo que cotidianamente deparavam os senhores. Então, aqui a gente tem os senhores visto, vendo essas doenças como um problema a ser resolvido. Mas, espera lá, por que os senhores viriam isso como um problema? Ora, se essa doença está contaminando, está contagiando, principalmente os escravizados, e os escravizados são mão de obra necessária para a produção da riqueza na colônia, se esses indivíduos morrem, eles afetam diretamente os interesses econômicos dos senhores. Uma vez que o escravizado era muito caro, e se buscava extrair desse escravizado o máximo de riqueza possível. Mas vamos lá, vamos continuar no texto. Em vista disso, uma série de obras dedicadas à administração de escravos foi publicada com vistas a implementar uma moderna gestão da mão de obra escravista em convergência com o iluminismo. Paulo, o que é que o iluminismo tem a ver com isso? O iluminismo é uma corrente de pensamento burguesa que nasce na Europa no final do século XVII e se estende até o final do século XVIII. E o objetivo do iluminismo era, obviamente, implementar mecanismos racionais, não só na forma de pensamento, mas também na forma de administração. Observe que ele fala aqui, gestão da mão de obra escravista. e gerir essa mão de obra é fazer com que ela sobrevivesse mais e, além disso, produzisse o máximo possível. E ele continua no texto, é o que ele fala. Nesse contexto, o saber médico adquiria um papel extremamente irrelevante. Por quê? Porque vai fazer esse escravizado sobreviver. Este era encarado como instrumento fundamental ao desenvolvimento colonial. Aqui nós temos um outro mecanismo que vale a pena grifar. Eu vou grifar de verde aqui, ó. Nesse contexto, até o desenvolvimento colonial. Até o desenvolvimento colonial. Então, gente, já está muito claro que se está promovendo tratamento médico, não é porque se preocupa com o escravizado. Na verdade, se preocupa com a economia. E pretende fazer com que esse indivíduo sobreviva para que ele possa produzir mais. A referência do texto é muito importante e nela a gente percebe que há a questão da preocupação com as enfermidades, da saúde na colônia, da saúde no império, que é muito mais... O império colonial, que é muito mais voltado para quê? Para a preservação dessa mão de obra, não por eu ter algum tipo de sentimento humanitário por essa mão de obra, mas para fazer com que ela sobreviva, para que ela possa produzir mais. Então, vamos lá. Aqui nós temos o comando. Do comando, vamos buscar o verbo operatório, que é se justifica. Beleza? E o sujeito é a importância. Então, a importância da medicina se justifica por quê? Qual é o objetivo que a medicina tem? Se justifica por objetivos econômicos das elites? Se justifica por objetivos naturalistas dos viajantes? Em nenhum momento ele fala disso. Então, aqui você tem um erro de extrapolação. Tem um erro de extrapolação. Até porque os naturalistas, eles estão preocupados em descrever a natureza e não necessariamente preservar a saúde do escravo, do escravizado. Abolicionistas letrados. Em nenhum momento ele fala isso. Também é um erro de extrapolação. Vou botar só o ezinho aqui. Tradicionalistas dos nativos. Também não há relação a isso. Inclusive, isso aqui é um erro de contradição. Porque ele fala que o objetivo é iluminista. É racional. Então, não é pautado na tradição. É pautado no saber científico. E emancipador da metrópole, também nós temos um erro aqui de extrapolação. Em nenhum momento ele está falando de emancipação. Portanto, o objetivo dos cuidados médicos com os escravizados, quando isso ocorria, era para preservar a vida desse indivíduo para que ele continuasse produzindo e arrecadando riquezas. Ou seja, o objetivo está atrelado, se justificava por interesses econômicos das elites. Resposta letra A. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Compartilha. Que aqui vai ter sempre comentários sobre questões de prova. Forte abraço.